E aí galera, recebi hoje essa encomenda Que é a escola Monster High Que eu fiz uma troca, ela não tá completa Mas eu fiz uma troca Com um amigo meu Do Facebook O Rodrigo Stein Eu fiz a troca da escola com ele Daí ela chegou hoje pra mim Eu não vou mostrar ela toda agora Porque ela é muito grande Então breve eu faço um review dela pra vocês verem Tchau e até a próxima